Boa tarde, Leandro Rodrigues. Hoje estamos em Balneário Gaivota, onde amanhã acontece um evento gospel na Tenda Cultural e quem vai passar mais informações é o Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos. Então, a música evangélica, ela já faz parte da nossa tradição e ela vem lá dos Estados Unidos e das comunidades negras. É um mesclado da música folclórica e com blues. Nesse estado, a gente pensa como o trabalho da Secretaria de Cultura e da Cultura Brasileira é fazer esse resgate do significado. Nisso, nós conversamos com o Silvio, que também representa, mas não só uma igreja, e sim a questão gospel do Brasil e a questão do evangelho cristão. Vamos trazer diversas bandas, como da Amor e Graça, da Assembleia de Deus, duplas e bandas solos, das 9 horas de sexta-feira até às 11 horas. Então, venha conhecer esse projeto, venha participar com nós, venha conhecer um pouco do gospel tradicional e cultural, não só o que prega a igreja, e sim a palavra do cristianismo. E onde fica a Tenda Cultural em Balneário Gaivota? A Tenda Cultural fica na 3ª Avenida, esquina com a Avenida Beira Mar. É um projeto da Secretaria, que está no seu 3º ano, na sua 3ª edição, com mais de 25 oficinas, com mais de 16 artesões, com um grande projeto, e também nas geodésias, na beira da praia. E sábado tem outro grande evento, vocês vão estar com uma Blitz, você também pode convidar toda a população para participar. Então, nós vamos ter sábado, às 9 horas da manhã, na beira da praia, nas geodésias, que são estruturas de bambu com panos coloridos, onde nós vamos ter a Blitz Cultural, que vão ser diversas oficinas que vão fazer na beira da praia, e vamos adaptar tudo isso que a gente faz na Tenda Cultural lá, com os turistas veranistas e moradores locais. Muito obrigada, Jesus. Voltamos com Leandro Rodrigues. Leandro Rodrigues.